A proposta de prorrogar o auxílio emergencial provocou reações no fim de semana. O presidente da Câmara disse que é contra e a equipe econômica ainda não sabe como bancar o novo programa social que deve substituir o Bolsa Família. Assunto para o Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia. Primeira coisa, o que está por trás dessa reação no Congresso? Vamos lá, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, Ana, você tem sim um movimento de parlamentares, inclusive nesse período de eleições municipais, para prorrogar o chamado auxílio emergencial, esse que já está em 300 reais por mais três meses. E aí teria que prorrogar, lógico, esse orçamento de guerra. E essa é uma preocupação, não só da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes tem bloqueado esse tipo de proposta, como também por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que deixou claro nesse fim de semana que isso está fora de cogitação, que isso não vai acontecer, até porque precisaria do aval dele para colocar isso em pauta e ele não vai colocar isso na pauta da Câmara dos Deputados até o término do seu mandato, que é no início de fevereiro. Então, esse movimento está tendo, o que a gente percebe, tanto do grupo do Guedes como do grupo do Rodrigo Maia, de tentar bloquear esse assunto. Agora, um bastidor interessante é que, no auge dessas especulações, já há umas duas semanas, o próprio ministro Paulo Guedes chegou a fazer um alerta ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que isso tiraria a credibilidade da equipe econômica. O presidente Jair Bolsonaro, pelo que eu pude apurar, ficou impressionado com o alerta, inclusive podendo isso levar ao aumento da taxa de juros e deu todo o aval ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Sobre o novo programa social do governo, por que está tão difícil chegar a um consenso para bancar esse programa? Porque ninguém, Ana, está querendo utilizar medidas impopulares. Então, o próprio presidente Jair Bolsonaro resiste, o Congresso também está resistindo, o que seria isso? Fazer cortes. E ninguém está querendo mexer no essencial. Até a reforma administrativa está sendo empurrada com a barriga. Agora, algumas coisas podem ser feitas. Uma das ideias mais fortes hoje na equipe econômica é desindexar aposentadorias e pensões aí num corte acima de um salário mínimo, não atingindo um salário mínimo para poupar aqueles que ganham menos. Essa é uma possibilidade. E o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem reforçado o discurso do ministro Paulo Guedes da necessidade de aprovação imediata desses gatilhos que estão contidos na PEC emergencial. Obrigado. Obrigado.